A poesia não pode ficar aprisionada nos livros. Até porque ela já existia antes deles. Bom gente, vamos ver quem liberta a poesia no nosso programa de hoje. Esta lagoa encantada, pintada pelas mãos de Deus, separece os teus olhos quando se encontram os meus. Eu mesmo confesso que sou um poeta muito por influência da canção popular. Muito antes de eu começar a ler os clássicos e tal, ler Drummond, fui ler já adulto, mas ouvia antes disso, ouvia muito. Está aí, Caetano Veloso, Chico Buarque, todos os nossos grandes compositores da MPB, o pessoal do Clube da Esquina, que me influenciou muito. Está aí, o poeta e declamador Dorval Dias e o poeta e músico Álvaro Sante. E a gente deu a de casa hoje com essa ideia de libertar a poesia, melhor do que isso. A poesia é já ser livre, ela não poder ser aprisionada, isso é outra coisa. Mas, essencialmente, originalmente, primeiramente livre. Isso é um conceito que aparece num texto, num improviso, numa conversa e é citado depois, mas é um conceito de autoria do Álvaro Sante, que nos dá o prazer de estar aqui conosco para falar sobre essas coisas, sobre a sua poesia, sobre a sua música, sobre a sua condição de gestor cultural, sobre o que ele bem entender. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui neste programa maravilhoso. Eu sou fã do Câncer do Sul da Terra, desde a sua criação no rádio, ouvinte e tal, e fã também da TVF, FM Cultura. E vamos aqui conversar, ao pé do fogo. Vamos lá, estamos na beira do fogo aqui. Às vezes até fica quente por causa disso, mas a gente não abre mão do nosso fogo. Álvaro, essa ideia de uma poesia que começa como algo oral, como algo livre, como algo que ainda não tem o formato da literatura formal escrita, faz a gente pensar lá naqueles gregos antigos que diziam não vem com essa de escrita que vai acabar com o negócio, a nossa poesia é oral, enfim. Faz a gente pensar também nos nossos indígenas. Eu sempre gosto de lembrar o Davi Kopenawa, que diz que as pessoas querem colocar nas peles de papel aquilo que não pode ser colocado nas peles de papel. Mas você é um cara que lida com todo esse universo, com todas essas possibilidades contemporaneamente. Você és um escritor, você és alguém que se dedica também à literatura formal, ao seu estudo, à sua análise. Como é que você vê essa conversa entre a literatura presa e a literatura solta, a poesia presa e a poesia solta? Certo. Não, com certeza. Tem uma frase do Eduardo Galeano, tem um livrinho que a gente encontra que foi publicado pela editora da Universidade, da URGS, que diz assim, são dez erros ou mentiras frequentes sobre literatura na América Latina. Esse é o título do livro, se não estou enganado. E aí uma dessas mentiras é fazer literatura é escrever livros. Então ele argumenta ali o que já é... Eu acho que esse livro é do final do século passado, mas acho que hoje já é mais ou menos um senso comum na sociedade que, por exemplo, num país grande como o Brasil, com um grande ainda porcentagem de analfabetos, e ao longo do século XX a porcentagem era muito maior, a canção era o grande veículo para levar a poesia para as pessoas, para difundir a poesia. Então isso não pode ser ignorado quando a gente fala de literatura. E eu mesmo confesso que sou um poeta muito por influência da canção popular. Muito antes de eu começar a ler os clássicos e tal, ler Drummond, fui ler já adulto, mas ouvia antes disso, ouvia muito. Caetano Veloso, Chico Buarque, todos os nossos grandes compositores da MPB, o pessoal do Clube da Esquina, que me influenciou muito. Então acho que está tudo bastante ligado. A gente não pode realmente ficar preso no papel. Pois é, e se isso em algum momento foi tenso, digamos assim, puxa, agora você tem Nobel para trovador, para cancioneiro, para a cara do canto popular. Acho que está se permeando mais. Mas é interessante, de qualquer maneira, assinalar isso. E é legal o que você cita do Galeano. Eu falei em você ser alguém analítico, estudioso da literatura formal. Pensei em um trabalho específico. Então é um cara difícil, porque a quantidade de trabalhos que você tem não é pouca tanto na música quanto na literatura. Mas pensei naquele trabalho que fala do Partenon literário, com tantas formalidades, com tantas mesuras de século XIX, até a Califórnia da canção. Claro que aquele Partenon já bebia no oral, na literatura oral direto. Como é que é essa história? Como é que te surgiu isso? Qual é a tua curtição desse teu trabalho? Porque também tem isso. Às vezes a gente se envolve mais ou menos com eles. Vou mostrando aqui. Bom, isso é uma história um pouco comprida. É que nem o pato, que ele voa e nada, e tudo... E caminha, mas tudo meia boca. Eu sou também músico, sou músico de formação, sou graduado em música pela URGS. Fiz o curso de violão. Mas eu vivi o auge do nativismo na minha juventude. nos anos 70 e 80. E eu curtia muito, como muita gente naquela época. Eu não cheguei a usar a pilxa, mas, enfim, tem óbvio de tomar chimarrão. E é interessante, porque... Até escrevi num colofão de um outro livro aqui, porque eu sou brasileiro por opção, mas eu nasci na fronteira ali entre a Itália e a Alemanha imaginárias e o país dos gaúchos, que eu costumo dizer que é na cidade de Lajado, pertinho aqui, na verdade. Mas depois assumi a nacionalidade brasileira. Então, todo esse universo, para mim, não era um universo familiar, o universo do nativismo, da canção, do tradicionalismo. Eu não frequentei CTG, minha família também não frequentava. Então, isso tudo é uma aquisição. Eu vou atrás, eu vou atrás dessa informação. E aí, uma coisa que me... Nisso eu estava fazendo a faculdade de música. Obviamente, no curso de Universidade de Música, não se fala nada disso. Tínhamos lá a professora Rose Reis Garcia, que estudava música folclórica. E hoje a gente não fala mais em folclore e tal. Mas isso era uma disciplina. Eu fiz disciplina, me interessei. Mas era uma coisa pequena dentro do curso. Porque eu tinha que tocar um violão erudito ali. Fim de papo. Mas eu acabei, então, eu acabei de fazer um mestrado na Letras, no curso de Letras. Com esse propósito, já eu entrei no mestrado da Letras para estudar a canção nativista. Eu já tinha isso em mente. E eu pretendia estudar também a parte musical, depois, eventualmente, no doutorado. Mas isso ficou para as calendas. Não houve tempo. Porque o mestrado já foi um trabalho hercúleo. Então, inclusive, esse livro que saiu, e tem ainda na editora da URUS, ele é uma versão resumida da dissertação do mestrado. Então, que faz um apanhado do regionalismo, desde o século XIX, quando falasse do Partenon literário, passando pelo Grêmio Gaúcho, do Sesim Brajaques, até chegar no tradicionalismo, propriamente dito, e a renovação dessa tradição na Califórnia. E tem os grandes, também, na época que começa a televisão e o cinema, o Teixeirinha, o Judo Efreitas, grandes nomes muito populares, José Mendes, mas que, na versão tradicionalista, já dos anos 70 e 80, não são vistos também com muito bons olhos, são muito populares. Então, ali se quer um trabalho mais elaborado, que vai conquistar o Brasil, e subir, passar a fronteira do Rio Grande do Sul. Então, é esse apanhado aí. E depois tem uma análise das letras, das canções, o que elas dizem, que temas que são. Porque tudo está se constituindo uma tradição que não existia, na verdade, dessas canções. Aonde você abordaste coisas muito interessantes, de que ano é esse trabalho? A dissertação foi de 1999, na virada do século. O livro sai um pouquinho depois. Por exemplo, que você se dedicasse um pouco à própria questão... Embora você não tenha mergulhado nisso, não era o teu objeto, mas a questão ideológica mesmo. O conservadorismo em determinadas letras. As tuas entrevistas também levam para isso, perguntam um pouco sobre isso. É muito interessante. E é interessante, voltando para aquela situação da literatura formal comparada à canção popular, que quando você fala em Partenon, você está falando em uns grandalhões da literatura, em uns caras muito bons, em uns caras... E em umas minas também, porque a Luciana de Abreu, por exemplo, não pode ficar de fora disso. Mas o Roque Calage, o Apolinário, que eu sou fã de carteirinha do Apolinário. E depois a gente vai ter os grandes também, do século XX, por exemplo, no nativismo. há 60 anos, há 50 anos, na verdade. Seu marco é a Califórnia. Então, tudo isso é muito interessante para que as pessoas também vão desconstruindo esse limite, essa barreira. Sim, a tentativa de fazer... Eu não sou um historiador também, não tenho formação de história, mas acabei chegando na história e fui obrigado a ler história pela literatura, que é comum, eu acho até, a gente acaba se interessando, ainda mais uma literatura carregada de história que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, onde é um tema muito importante. é isso, acho que tem uma... Tento encontrar uma linha, digamos, que vem desde o século XIX até os dias de hoje. E essa questão política é muito presente, porque nesse momento que surge a Califórnia, nós estamos ali na transição, ainda no final da ditadura, é que podemos falar em 71, no começo da Califórnia, ainda é o auge da ditadura, digamos, mas vai acontecer uma transição e esse espaço do festival, até independente do estilo da música e tal, mas ele, primeiro, ele já é um lugar onde as pessoas podem se apresentar e não tem muito como censurar, você subiu no palco lá com a tua canção, ela foi selecionada, mas depois tem a Tertúlia Livre lá e você pode cantar o que quiser, pode ser subversivo e tal, mas então tem muitos episódios ali interessantes, tem até episódios de censura também no festival, então é um espaço privilegiado para se colocar ideias e manifestações que têm a ver com política. Eu não sei, Álvaro, se todo mundo que viveu aquilo concordaria com isso, mas a Califórnia começa no auge da ditadura, mas a Califórnia tem o seu auge no esmorecer da ditadura, no início dos anos 80, que talvez seja um pouco o mais interessante dessa transição que o nativismo vive e constitui, porque as coisas são assim. Quando eu vi que o nosso papo talvez fosse para estes lados, como eu disse, você tem tantas possibilidades de conversa aqui a partir dos seus trabalhos, eu pensei em uma música, para te mostrar e mostrar para o pessoal em casa, que é uma música extremamente campeira, é o desenho de uma gineteada de campo, mas com um cuidado poético muito bacana, sobretudo porque se trata de Victor Abel Jiménez, que é um excelente escritor. Então a gente vê essa coisa bem popular, mas bem construidinha, sem querer fazer julgamento com relação a outras canções do gênero. uma milonga bem camperona. Vamos escutar? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá A que anunciou o cartelão que dizia jineteada Del boliche a la blanqueada que está cerca da estación E o domingo é mais domingo, essa volta no lugar Por isso se ven chegar misturados criollos e gringos Se fala de homens e de bingos, sem mermar ponderaciones E como essas ocasiões são boas para o comerciante Vendedores ambulantes aturden com seus pregões E chama o anotador a os jinetes por turno Benavides, Rojas, Murno, Pazán, Juárez, Campoamor Para fazer as coisas melhor O sorteio dispusieron com todos os que vinieron A probar os reservados e uns números dobrados E um sombrero Os jurados de a caballo E aí o domador forasteiro ganhou uns pilas É justo, né? Você faz ali uma arrecadação para o cara ganhar alguma coisa O melhor jinete Mas melhor do que isso, levou de promessa um beijo da filha do bolicheiro Mais simples, mais campeiro, mais popular Impossível Álvaro, quando a gente fala em algo que é presente no mundo contemporâneo No mundo ocidental Essa tensão ou integração entre rural e urbano E isso cai muito forte na cultura, na literatura, enfim E nesse lugar específico, nesse pedaço de sul da terra Isso é uma questão e tanto Uma das discussões que vão aparecer É como é que as políticas culturais Como é que o Estado se coloca diante desses assuntos Onde é que ele põe a grana? O que ele quer fomentar? Qual é a cara que ele acha que o nosso Estado tem? Que o nosso país tem? E por onde é que vão os incentivos? Enfim, as gestões E você é um estudioso disso E o seu último trabalho Não especificamente sobre a questão de rural, urbano, é lógico Tem a ver com política cultural Entre discursos e práticas É o título do trabalho Fala um pouco disso para nós Pois então Além de música e poeta Eu trabalho Trabalhei, agora faz um ano que eu me aposentei Na Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre Como técnico em cultura durante 26 anos Então nesse período Principalmente nos últimos 15 anos Eu criei lá dentro um projeto chamado Observatório da Cultura E foi para pesquisar As questões da política cultural E, enfim, através da prática mesmo E ler muitas leituras Participação em eventos e tal E então esse livro que eu acabei de lançar Ele resume um pouco assim Tem 12 artigos Cada um trata de um tema mais específico Seja consumo cultural Indicadores culturais Conselhos de cultura O primeiro deles é sobre o FUNPROART Que eu dirigi, trabalhei durante vários anos Que é um modelo de fomento Muito original Que foi criado aqui em Porto Alegre nos anos 90 Sobre conselhos de cultura Também proposta de reformação Sobre, enfim, várias questões Que dizem respeito A política cultural Quando a gente fala em cultura Muitas vezes dentro Na esfera política Assim, da gestão E a gente ouve ainda hoje Muitas vezes tem aquela ideia De que a cultura está acima de tudo Então, a esquerda e a direita concordam Que a cultura é importante E ela nos une Então a gente não tem divergência Isso, obviamente É uma afirmação bastante ideológica Porque uma vez que ela está dentro do Estado Que existe um aparelho estatal Que existe recursos públicos A serem investidos nela Precisa haver uma decisão Muitas decisões, na verdade Sobre... Porque o dinheiro é limitado Obviamente assim como em todas as outras esferas De governo Então precisa-se decidir para onde vai o dinheiro Quer dizer, vai para a TVE Quanto vai? Vai para a FM Cultura? Vai para a OSPA? E aí se chama a política E aí a política é a discussão Então, para isso É importante Hoje eu estou participando do Conselho Estadual de Cultura Também eleito agora pelo setor da literatura Então a gente discute lá também Como representantes da sociedade Essas questões, exatamente Sobre o fomento A cultura de incentivo Então isso tudo é uma esfera Onde precisa haver uma participação A meu ver Uma participação da sociedade Nessas decisões Não podem ser tomadas Somente pelo governante O secretário Enfim, o gestor de turno Aquele iluminado Que vai dizer Naquele momento O que é mais importante Porque senão depois muda o governo E o outro vai mudar totalmente Aquilo que foi decidido Que é muito comum no Brasil Falta de continuidade Então precisa haver essa participação social Isso é muito legal o que tu dizes Porque em grande parte A definição da política Talvez seja isso A tua opção E as ênfases que tu dá O que tu sublinhas O que tu iluminas Porque as pessoas têm uma ideia E sobretudo de uns tempos para cá Pelo processo político brasileiro Muito simplificada De que a gente está falando Sobre a verdade ou a mentira E as melhores discussões políticas São sobre quando tudo é verdade Aqui temos três excelentes projetos culturais Mas é preciso decidir Qual é o que representa Aquele cuja representação nos interessa E agora é outra coisa Agora é critério, é subjetivo É sofisticado Não é imediato Mas é preciso que o Estado se posicione A cada governo, sobretudo Mas o Estado como um todo principalmente Que se posicione a respeito De onde é que está a sua ênfase Qual é a representatividade que o interessa A mais popular, a menos popular A que tem a ver com manifestações Desse tipo ou daquele E aí começa a existir A definição política e ideológica Dessas políticas culturais Mas é preciso que exista uma estrutura E essa estrutura sim existe Foi criada E isso é um marco Na história da gestão da cultura no país Não, sem dúvida Tivemos o Ministério No episódio do Ministério da Cultura Que foi extinto Precisa haver Agora Então foi refeito agora Recriado E sem dúvida Precisamos ter as estruturas Secretarias de cultura Que envolvam cultura nos municípios Também Conselhos de cultura Como eu falei Que permitem a participação Dos agentes culturais Dos produtores Dos artistas Para irem lá Opinar Da sociedade em geral E fundos Também Tem toda Uma questão De ter um recurso Previamente destinado Para a cultura Não depender só De patrocinadores Privados Por exemplo De leis de incentivo Mas o próprio Estado Ter um concurso Ter editais Que promovam A distribuição Desse recurso Em projetos Ter Um foco Que eu tinha Na questão do observatório Também E perpassa Esses artigos Do livro É a questão Das avaliações Também Das políticas Terem Primeiro serem embasadas Vamos dizer Como políticas públicas Serem embasadas Em dados Em informações E a gente Ter pesquisas Para ter elementos Para saber Onde investir Isso também É um subsídio Quer dizer Não adianta Eu levar Vender refrigerador Lá no Polo Norte Onde não precisa Não adianta Eu levar Uma coisa Que é gratuita E colocar Ela É gratuita Então teoricamente Eu estou Popularizando Aquela manifestação Mas eu levo Ela para um lugar Onde as pessoas Não conseguem chegar Porque é distante Só para dar um exemplo Bem singelo Porque é distante De onde elas moram Então elas tem que Gastar com passagem Então elas não vão Então esse tipo de coisa É importante Tem muitas coisas Para se pensar Na política cultural Sem dúvida Sem dúvida E eu estou pensando No seguinte Existem funções E profissões Das quais a gente Simplesmente Não se aposenta O poeta Não se aposenta Esse trabalho Na secretaria É tão importante A criação do observatório É algo fundamental Aqui nesse nosso lugar Mas o poeta Não se aposenta Eu vou ser uma palavra Hoje Como sempre Daqui a pouquinho Mas tu queres dizer Alguma poesia Para nós Enquanto a gente Vai chegando Ao final Da nossa conversa Aqui Pois então Vamos lá Este Depois eu te passo Aqui o livro Para mostrar na câmera Vou falar aqui Nós estamos Estamos no Outono Vou falar um poema Se chama Outono Que está no meu livro De poemas Mais recentes Que saiu agora No ano passado 2023 O livro se chama Os Tons de Tudo Da editora Bestiário É um poema curto Aqui Singelo E sonoro O dia luminoso Invade o olho E o generoso ocaso Entrega o ouro Aos pássaros de fogo Em pleno voo Mas como olhar o povo Céu glorioso Se corre solto O esgoto Em torno a casa Se o troco encolhe E o mês Fica mais longo Se osso agora É fino o tiragosto E além de oco O bolso já está roto Embora pareça tolo Esse sonho Que é meu E de outros tantos Como eu Para desgosto de poucos O exponho O outono Deveria ser de todos A gente teve o prazer De receber aqui Na beira do fogo Esse pássaro A gente tem falado Em pássaro Recentemente No programa Por outras razões Mas porque ele chegou Dizendo que ele era Que nem o pato Que fazia Tudo até por ali Será assim? Será que esse Multiartista Esse Estudioso Esse pesquisador Esse gestor Fazer esse voo E esse nado Vocês é que vão dizer Eu estou E acredito que vocês também Muito contente De ele ter tido A generosidade De vir até aqui Muito obrigado O prazer foi todo meu Por essa oportunidade De trocar Ideia E falar sobre poesia Sobre política cultural Sobre as canções Do nativismo Estou sempre à disposição Parabéns por esse programa Valeu Bom gente A gente vai para o nosso Intervalo Como sempre A gente vai voltar Com mais poesia E antes Ainda mais poesia Porque eu quero Que solte o meu gateadinho Que eu quero Cevar a palavra Pequena história do homem Deus nasceu E morreu Já a prometeu Pouco se lhe deu Roubou o fogo dos céus Para aquecer os céus Queimou os véus E o papel Quem leu Eu No portreiro De minhas fantasias A um bagual Calopeando contra o vento Também fui moço E atirei o freio Retossei na vida E me perdi no tempo Desde potrilhos Eu abri caminhos Fui amansado Fui amansado Com o cabresto novo O brete É estreito Para quem começa E até a marca Quem te bota É o povo Fui aporreado Me domei aos poucos Aprendi dos velhos O ensinamento Buscando horizontes E engoli distâncias Rédeas no chão Mas de olhar A tempo E relinchando Pelo campo afora Perdi as baldas De meu duro lombo Corcorriar com a vida Não adianta nada Pois só o jinete É que conhece o tom E hoje E hoje colhudo De meus próprios sonhos Tenho por herança Minha potrilhada Que me acompanham De vocal nos queixos Procurando o rumo Este fim De estrada Dorval Dias Dorval Dias Quanta gente já sabe disso A gente apresenta quase por formalidade É o nome desse potro aí Que contou essa trajetória de potro Um potro Com bastante chão percorrido Mas um potro sem dúvida nenhuma Que prazer te ter aqui Obrigado O prazer Demetrio é meu É Um programa Maravilhoso Que nem o teu Que tem levado Para todo o nosso Rio Grande Para todo o Brasil Entende Essa arte Sem fronteira Eu dizia assim Porque o Pampa É um território Sem fronteira É evidente Essa analogia Do nosso Rio Grande Do nosso Uruguai Da nossa Argentina Perfeito Então é um prazer muito grande Estar aqui Conversando contigo Nesta manhã de hoje Um prazer nosso Aqui na beira desse fogo Por que isso de potro Para quem Não está Tão acostumado A esse A esse A esse Linguajar Enfim A poesia Ou Ou ao cotidiano Do falar De campanha Nesse lugar Do mundo O potro Pode indicar A juventude Muitas vezes Indica Essa palavra Serve para isso O poldro Lá do português Mais arcaico Mas ele também Fala sobre A condição Indômita Ou a condição Reativa A condição Vigorosa Isso vai variar De acordo com a locução De que está se falando Por que eu estou dizendo isso Porque eu conheço Dorval E porque eu sei Que ele não é Dos domado a palanque Como se diz Na Argentina E no Uruguai Estou dizendo isso De uma forma De uma forma Enfim Como uma fanfarronada Não Em absoluto Estou falando Na sua posição De artista De poeta De declamador Diante das coisas Do mundo Das grandes questões Das grandes lutas Certamente É alguém Que seguiu Aquele ponto de vista Hernandiano Do Martim Ferro Do cantar Opinando E do cantar Com fundamento É assim? É bem por aí Sem dúvida nenhuma Entendeu? Eu tenho esse segmento Eu sou Natural de Bajena Sou neto De Uruguaio De Taquarimbó Meus avós Era Cármelo Delgado De Taquarimbó Aliás Eu já participei Umas duas vezes Daquele Daquele projeto Maravilhoso Que tem lá Inclusive Uma ocasião Nos encontramos lá De passada Na Patria Gáutia É lindo Lo mejor de la Patria Gáutia E estive lá Inclusive No mesmo hotel Que eu estava Que era o hotel Carlos Gardel Estava o Carlos Paravis Exato Nos apresentamos juntos Naquela ocasião Eu e Paravis Exatamente Nós fomos lá Ver o espetáculo De vocês Maravilhoso E eu fui amigo Do Santiago Tialar Também No tempo Que existia A Semana Crioge Internacional De Bajena Que eles vinham Muito de lá Vinham os Olimarenhos Viam os Los Bojeiros A Maria Cabral E eu convivi Bastante Com esse pessoal Em que época Isso Dorval? Bom Isso é lá Por 76 78 E depois Eu tive por duas vezes No Parque Russo Inclusive Convidado Aqui Pelo Pessoal Do MTG Que era na época Onésimo Carneiro Duarte Que me indicou Como Declamador Para ir Participar Das tertúlias De uma maneira geral Os festivais As apresentações No Uruguai Sempre tem geneteada Mas no Parque Russo É mais A vocação É essa Pura lonja E espoila Naquele Exatamente Exatamente Entendi Eu tinha aquela curiosidade De conhecer pessoas Que nem o Alfredo Citarroça Por exemplo Que lamentável Na época Estava exilado Tanto ele Como os Olimarens Mas consegui conviver Com alguns lá Com os Bojeiros Por exemplo Estive junto No acampamento Deles E coisa Quando tu falas Em Santiago Chalar Até para situar As pessoas Chalar É um compositor Um compositor De melodias Que trabalhou Parcerias Com poetas Grandiosos A maior parte Das vezes O Enceslau Varela Serafim Jota Garcia Romil do Risso Enfim Um grandioso Um grandioso Leque De poetas Com o qual Ele trabalhou As suas melodias Grande melodista E um violão Mais um violão E é o pai De Carlos Paravis Que segue O seu trabalho Do qual a gente falou Que nos encontramos Juntos Nos apresentamos juntos Na Pátria Gáutia Procurem essa informação Santiago Chalar Que solo Que violão Além de ser um grande cantor Chama a atenção Poderia ser um concertista Mundo afora Sim Pois é Veja bem Eu tive a felicidade E o privilégio De ir lá em Bagé No Carrá Manchão Que nós chamávamos Do 93 Sentar com Santiago Chalar Naquela época E eu declamei Com o violão dele Lamentavelmente Naquela época Não senti esses registros Que a gente hoje Tem essa facilidade Aí entendeu Mas nós temos amigos De Bagé Que presenciaram Isso aí Por exemplo O doutor José Álvaro Dos Santos Do Chacrinha Entende Que era um dos grandes Participantes Da Semana Crioja Internacional De Bagé E nós Tivemos junto E o E eu inclusive Era amigo De copo De uísque Na época Do Santiago Chalar Então era bem amigo Porque era um dos terrenos Em que ele Mais fazia amigos Eu fico pensando Na generosidade Do Dorval Dias Que teve Fazendo o costado Para ele Santiago Chalar E agora tem a minha Aqui Na beira desse fogo Versatilidade De um artista Estamos falando Na tua terra Eu ali Lembrando Pessoas que também Já se foram Já abriram o cavalo Tio Átila De Sá Siqueira Sim Foi secretário De Turismo Por vários anos Ele e o Diogo Madruga Que era o homem Que conduzia A Semana Crioja Internacional Madruga Heron Vazmatos Heron Vazmatos Heron está aí Nesse plano Escrevendo muito Escreve muito Ambos trabalhando muito Exatamente A gente quando cita Sempre fica faltando alguém É um troço Meio chato Mas quando tu falaste Nesses mais antigos Eu lembrei do tio Átila De Sá Siqueira Excelente desenhista Também Sim Sim O Átila Desculpa O Átila Na realidade Tu recitava um poema E ele Te desenhava Na hora As pessoas fazendo um espetáculo Como nós fizemos Um espetáculo E ele sobre um coro Fazendo um desenho Que terminava junto Com o espetáculo Exatamente Num coro grande Assim Ele ficava desenhando Com carvão Não sei com nanquim Não sei com quem Que era aquilo Atrás da gente Dos músicos E de frente Para o público E quando terminava Estava pronto Aquela tropilha Disparando Aquela cena Campestre Enfim A gente no primeiro bloco Hoje falava com Álvaro Sante Que Um tremendo poeta E um cara mais dedicado A um poetar Mais urbano Mas enfim Versátil E que estudou O que se chamou Nativismo No Rio Grande do Sul De décadas para cá Quando eu falo Nessa história De apotrar-se um pouco Como artista Que é necessário Em alguma medida Talvez todos os artistas Façam Talvez não Enfim O que é necessário Qual é a posição Que é necessária Marcar Que é necessário Marcar Para um artista Do mundo Campeiro Das coisas criolas Dentro do Rio Grande do Sul O que é preciso Ressaltar E que te pareça Que às vezes Não está suficientemente Ressaltado Olha Demetrio Hoje Hoje as pessoas Deixaram um pouco O criolismo De lado Que era uma coisa Que não deveria De deixar Eu continuo Misturando O poema Criolo Porque eu nasci Numa fazenda Do governo Hoje em Brapa Era Estação Experimental De Criação Cinco Cruz Entende Onde O O Meu pai Meu querido Pai Ramão Arami Dias Foi O coordenador Por 35 anos Era um veterinário Prático E eu me criei No campo Entendeu Então eu trouxe Do campo Entende Esse sentido Criojo Entendeu E voltei Meus versos No início Para isso aí Entendeu Hoje na realidade Eu estou mais domado Entende Até porque Hoje eu moro Em Garopaba E voltei A fazer Meus versos Mais voltado A natureza Provavelmente surfando E tudo isso Não Até aí Não Ainda eu surfo A cavalo Entendeu Entendeu Eu puxo Aquele 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 Para a beira Do mar Uma brincadeira A parte Com todo respeito O surfista Não Eu continuo Na minha vida Criola Que eu gosto E tal Mas eu gosto De tomar um mate Por exemplo Na frente da praia Do ouvidor Me encanta Maravilha É Me encanta muito O mar Eu moro Na frente Da lagoa Ibiraquera Entendeu Onde eu Inclusive Fiz um poema Para a lagoa Entendeu Até por gentileza Me dão Uma beliscada Nesse violão Vamos lá Vamos ver Então um poema Para a lagoa Como a lagoa Está presente Nas coisas Dessa nossa região Desse nosso corte sul Do continente Ela aparece De várias formas Seja meio salgada Seja meio doce Entre camarão Ou não A lagoa É protagonista Vamos lá Na realidade Esse poema Ele está Está registrado No meu CD Entende O último Que eu gravei Nunca se diz o último Mas o mais recente É na voz Do Flávio Hansen Entendeu E musicado Pelo meu filho Marcos Dias Que também é guitareiro E tem musicados Vários Várias músicas Minhas Mais letras Que eu faço Mais letras Para serem Musicados Esta lagoa Encantada Pintada Pelas mãos De Deus Se parecem Com os teus olhos Quando se encontram Com os meus Nos dias de vento norte De sol poente De sol poente Esverdeada Fica igual Os olhos dela Minha bela namorada Na rua de cima E de baixo Que eu não canso De olhar Que aos poucos Perde a doçura Quando te encontras Com o mar Vais ficando Mais salgada Como um amor Que se vai Que aos poucos Perde a doçura Mas os encantos Jamais E os morros Que te embelezam Quando vai Ficando escuro Separecem Com teus seios E as tuas curvas Maduras Por isso Quando te vejo Desejo em ti Me afogar Passar a noite Remando No teu corpo A navegar Bonito, bonito E eu estou pensando Em quantos poetas Profundamente crioulos Que foram viver mundo afora Que correram mundo afora E que levaram Aquela velha metáfora Será que é uma metáfora? Levaram junto A sua raiz Tem a raiz consigo Jupan que falava muito nisso Que não tinha Nenhum embaraço Em viver Por um período longo Em Tóquio Ou Quase toda A idade Adulta Ou madura Na França Em Paris Porque as coisas dele Estavam com ele Ele carregava Justamente por ser poeta Enfim Essas são algumas das explicações Muitas pessoas Como tu falasse Do Citarroço Ou dos Alimarenhos Se foram Porque se tiveram que ir Num momento de violência Num momento de De exceção Quando uma exceção Dura vinte e poucos anos A gente fica na dúvida Se é tão excepcional assim Mas enfim Essa é a vida Das pessoas Que se comprometem Com a coisa Popular Com a história Com a vida Do seu povo E dos mais humildes Como é que está isso hoje Naquela fronteira Tu Tu sentes Que essa canção Que essa poesia Que essa cultura crioula Representa As pessoas desvalidas Da fronteira Olha Quanto a fronteira Tu sabes que Eu estou afastado De Bagé há muitos anos Entendeu Apenas Tenho tido contatos Com aqueles amigos Lá da fronteira E hoje eu vivo Uma vida mais Praiana Vamos dizer assim E por todo Santa Catarina Agora há pouco Estive lá Em Bom Retiro A convite Do Nino E da doutora Márcia Junto com Mauro Moraes Inclusive Lançando O meu livro O meu livro Eu tenho feito Vários lançamentos Entendeu Tive no rodeio De Vacaria Também Lançando lá Entende Com o Omair Trindade Com o pessoal lá De Vacaria Lá Entende Com o Cezinho César Adam César Criador de Gado Charolês Lá Tive no galpão Do João Luiz Correia Que Me abriu as portas Do galpão Pra me lançar O meu livro Entendeu Hoje O meu contato Tem sido Mais telefônico Vamos dizer assim Com Com a minha fronteira Mas eu posso te dizer De Garopaba Garopaba Nós criamos lá O primeiro CTG De Garopaba CTG Querência De Garopaba Entendeu Que Agrega justamente Vários homens Da fronteira De Livramento Do Alegrete De Bagé De Frederico Vestifal Enfim Entendeu Um grupo De gaúchos Entende Que moram Em Garopaba E que nós formamos Esse grupo lá E lá nós Cultuamos Esse tipo De verso Esse tipo De música Esse tipo De costumes Entendeu Nos reunimos Geralmente Uma vez De 15 15 dias E debatemos A cultura Do Rio Grande Lá Nos costados Do mar Da lagoa Das cachoeiras Entende E não deixamos De jeito nenhum Morrer essa semente Ao contrário Onde nós vamos Nós plantamos Uma semente E agora Nós plantamos Lá em Garopaba O CTG Querência De Garopaba Andanças Do Dorval E o livro Se chama Andanças Deixa eu mostrar Para o pessoal Aqui E é A gente Quando fez A nossa chamada Para o programa De hoje Usou um trecho De poesia Do Álvaro Santi Em que ele falava Do que ele fazia Com as suas mãos Entram outras mãos Como sempre Num trabalho Mas nesse trabalho Especificamente Tem Uma parceria Tem 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 a presença De De outras cabeças Outras mãos Outros artistas Aqui Fala um pouco dele Sim Na realidade Entendi O O livro É meu Mas tem Uma autoria Por exemplo Dos versos Que também São meus São versos Verídicos Que aconteceram No meu andejar Por esse Rio Grande do Sul Entendeu Mas que foram Escritos Pelo José Nunes Os causos Na verdade Os causos Foram escritos Pelo José Nunes Entendeu Que é presidente Da ARI Entendeu Da Associação Rio Grandense De Imprensa Isso aí Era uma ideia De muitos anos Brotou na pandemia Porque justamente O Nunes Sempre me incentivou Que eu tinha Que escrever Esses causos Porque Em rodas De chimarrão De versos De trago Eu sempre contava Algum causa Entendeu E o Nunes Foi absorvendo Isso aí Colocando Na minha cabeça Que eu tinha Que transferir Isso aí Para o papel Para o livro Eu que sempre Fui mais De fazer CD Da época Eu tenho 10 CDs Gravados Gravados Entendeu Achava Que não Mas os amigos Também A família Me incentivou Em deixar Esse registro E eu resolvi Fazer esse registro E agradeço Ao José Nunes Porque eu Porque eu Na realidade Passava os causos Por WhatsApp Para ele E ele Escrevia Os causos Entendeu Que ótimo Nada como usar Os meios modernos Os meios à disposição Claro E a capa Inclusive Vale um registro Aqui também É do Ricardo Blaute O Ricardo Blaute É um artista Plástico Internacional Entendeu Com exposições Na Europa Enfim Por tudo E que mora Em Garopaba Há 30 anos E tem Uma residência Lá na frente Do mar Na praia Da Guarita E a gente Já se conhecia Há 40 anos Eu e o Ricardo E acabamos Eu levando A ideia Para ele Ele achou Muito boa E fez uns rabiscos Lá Assim como ele Disse Ah tirei umas tintas E fiz um desenho Do Dorval Entende É uma pessoa Que já está Com mais de 80 anos O Ricardo Entendeu E é uma pessoa Maravilhosa Que a gente Conversa muito Entende Sobre cultura Ele sobre a cultura E a arte De desenhar E coisa E eu com a minha arte De fazer versos Isso é É muito bonito Porque a gente Vem De Estamos já Numa Boa andança Numa Boa porção Da nossa caminhada De hoje E a gente Abriu essa caminhada Falando dessa Comunicação Desse diálogo Dessa tensão Eventualmente Entre a Literatura oral Especificamente A poesia oral E a escrita E a formalização Então isso Que estava Na memória Que estava Contado Cada vez De um jeito Um pouquinho Diferente Mas que já Tinha um corpo Dessa forma De contar Esse caos E que daqui a pouco Fica registrado Numa gravação Como pode ser Agora Uma mensagem De whatsapp Mas a gente Pensa no João da Cunha Vargas E as suas fitas Cassete Coisas que eram Do domínio Do oral E que passaram Para a literatura Formal E muitas vezes O contrário Porque a gente Chegava Não é da minha Geração Isso também Não é do meu Ambiente Mas eu sei disso Chegava-se Eu quero dizer Chegava-se Na beira de um fogo Nos anos Trinta No Rio Grande do Sul E ouviam-se Estrofes Do Antônio Chimango Que nasceu Como um livro E virou algo De profundo Domínio oral Também Essas coisas Vão se comunicando Caos O poesia Estou com o violão Em cima da perna E a tua disposição Aqui O que que tu queres Dizer para nós Eu gostaria Inclusive De registrar Sobre o livro Também Que eu tenho No livro Um apoio cultural Entendeu Do restaurante Gaúcho Lá de Firenze Da Itália Do meu amigo Domingo Zanol Eu estive Uma ocasião Trinta dias Em Ilha de Elba Lá Na Itália Eu costumo Até brincar Eu sou um pajador Internacional Porque eu dizia Verso Lá na Itália E era aplaudido Internacional E marinheiro Vejo que o mar Persegue o Dorval Ou o Dorval Persegue o mar E nessa época O restaurante Que se chamava O Maracanã Que ele é gaúcho Ele tem um restaurante Na Itália Mas ele é de Caxias do Sul São uns amigos também De mais de 30 anos Ele O Domingo Zanol Tem hoje Em Firenze A maior churrascaria Da Itália Entendeu Ele veio agora Inclusive Para o lançamento Do meu livro Aqui em Vacaria Aqui em Vacaria Veio de lá Entendeu E foi meu Apoiador cultural Desse livro Eu acho que tem que dar Esse registro E ele está em Firenze Em Firenze E nesse restaurante Ele tem um show brasileiro Tem mulatas Tem Todo estilo de música Brasileira E inclusive a gaúcha Porque lá Sapateia Debolhadeira O Diablo Júnior Que é um grande sapateador Que há muitos anos Vive na Itália Acho muito importante Esse tipo de registro Porque Também falamos No primeiro bloco Sobre gestão cultural Sobre políticas culturais E dependendo do formato E em quase todos os formatos Esses apoios São fundamentais De qualquer projeto Então Claro que Fica implícito Um agradecimento Para essa pessoa Que deu esse apoio específico Mas isso é uma cultura Que tem que existir As pessoas tem que ser Sócias No melhor sentido Não com a intenção De oferir lucro Mas tem que ser parceiras Tem que ser companheiras Da produção cultural Popular Vejam que a gente andou Pelo mar Por Firenze Pelo WhatsApp Por algumas das coisas Mais cosmopolitas Que se poderiam imaginar E Ao centro desse relato todo Desse belo relato A gente tem uma figura Essencialmente crioula Da nossa fronteira Da nossa fronteira sul Dorval Dias A gente vai encerrar É claro Com alguma poesia tua Mas o que tu quiseres dizer Para as pessoas Enfim Um convite Um abraço Fica à vontade Para encerrar O nosso canto do sul Da terra de hoje Em primeiro lugar Demetro Te agradeço muito Esse privilégio De estar recebido aqui Nesse programa maravilhoso E dizer que Eu vou lançar esse livro Agora Já fiz vários lançamentos E vou lançar esse livro Em Garopaba É dia 26 de abril No restaurante Zanoni Considerado um dos melhores Restaurantes de Garopaba Entende? Com o apoio Do CTG Querença de Garopaba Com o apoio Do coletivo Anitas Que existe lá Um coletivo Anitas Inclusive que eu fiz Que tem a ver Com a Elma Santana Não, não tem a ver Com a Elma Santana Tem nenhum outro tipo De grupo Que foi formado lá mesmo Tem a ver Com a Ana Garcia Entendeu? Que criou esse grupo Lá Das Anitas É um grupo muito forte Mais de 50 mulheres E eu tive o prazer Inclusive de fazer Uma trilogia Para esse grupo E nesse show Vai participar O Marcos Dias O Fabiano Dias O Flávio Hansen O Flávio Hansen Também A Karen Rosa Que é Que canta Essa minha música E o O Beto Barros Beto Barros Que foi campeão De festivais Que está morando Em Garopaba Entendeu? Enfim Fiquem atentos Pessoal dessa região Porque É uma belíssima Oportunidade De ouvir Coisa boa De ter contato Com boa poesia Enfim O Dorval Dias Sabe Que a querência Não é necessariamente Onde se nasceu Ele está falando De onde ele é Aquerenciado E eu Gosto de acrescentar Não sei se todo mundo Concordaria com isso Que a querência Também não precisa ser Uma só A gente tem As nossas querências Sobretudo quando a gente Tem uma andança Longa E prolífica A gente agradece A esse poeta A esse Desidor Decidor De coisas campeiras A gente fica por aqui Com ele declamando Algo da sua poesia Mas vocês sabem Nós Nos estamos vendo Até a próxima lua Com cantos do sul da terra Garopaba Estou chegando Já era um desejo antigo De viver no paraíso Admirar tua beleza Trago comigo a certeza De aqui me aquerenciar Pois quero te admirar Até o fim da existência Tu és minha nova querência Que escolhi para morar És o açude De meus sonhos Minha sanga preferida Linda lagoa querida Que deixei na minha infância Faz parte Das minhas lembranças Lá dos tempos Da fronteira E essa sina Estradeira De Galdério E Teatino De novo me fez menino Abrindo Novas fronteiras Tu és a pampa de água Nessa paisagem Esverdeada Onde até a camperiada É feita bem diferente O pingo que vai na frente É um velho barco pesqueiro Conhecedor Caborteiro Parceiro das recorridas Que nas ondas atrevidas Parece um bagual Caborteiro E quando nos fiz de tarde Arrasto o peiço na areia Molhando aquelas sereias Que fico se amorenando Eu fico Te envejando E digo com emoção Hoje Tu és meu rincão Minha vida Minha morada Minha eterna namorada Dona do meu coração E o recanto do Maragato Na realidade de fato É a inspiração de este cuero Entre a lagoa da Ibiraquera E a praia do ouvidor Onde este pajador Faz versos para cantar É meu recanto É meu lar Onde descanso as retinas Essas minhas velhas meninas Que vieram aqui descansar Com o verde deste mar Da bela Bela e santa Catarina